Eu vou ensinar uma coisa bem simples, não precisar de sal e açúcar. Eu vou ensinar uma coisa bem simples para fazer um suco caseiro. Você comeu uma maionese, aquela churrascada com a barriga ruim, você está com desinteria, fazendo totomole, ou você beber umas a mais, umas caninhas a mais. Então, aquela pessoa está em choque, foi assaltada, está em choque, está assustada. Isso serve como calmante também. Então, é o suco caseiro, mas ele é principalmente usado para quando você está com diarreia. Então, você vai pegar uma filha de açúcar, o suco caseiro, isso vai ser uma coisa simples. Mas não é simples não, porque é um remédio muito importante quando você estiver com diarreia. Quando você comeu aquela maionese lá, que não pegou bem, né? Então, aqui ó, o sal é um pouquinho. Vou pegar a açúcar, a açúcar, a açúcar, a açúcar e a açúcar. Então, esse copo aqui, a açúcar tem todas as vitaminas. Quando você colocar, o seu copo vai entender. Você comeu um prato e depois que a fecha, né? Você vai beber e não colar o sal um pouquinho ruim, mas é um soro. Esse soro aqui vai arrumar a sua barriga. Se você faça aqui é simples, mas não. Esse aqui é um santo remédio, rapaz. Porque é o seguinte, a pior coisa que tem quando você está com dor de barriga. Então, você está com dor de barriga, aí você toma esse soro caseiro. Se persistir esse estômago, então você vai no médico, né? Mas esse aqui ó, é muito bom, viu? Eu já tomei e deu certo, funciona. Então, esse é o soro caseiro. Vamos fazer soro caseiro. Não quero que você estiver com dor de barriga, com uma desinteria, né? Fazendo um totomola assim. Então, você pode tomar isso aqui, que é tira e queira. Muito bom. Bom mesmo, eu já tomei e deu certo, viu? Vou dar uma comida lá que eu tenho feito, hein? É isso aí, né? Tchau. Tchau.